E aí galera, beleza? Aqui fala que é o Torres e galera, tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Heroes of World Desta vez com Lunaria pra trazer uma build pra vocês bem bacana de dano, beleza? Então bora lá, vamos começar a partida aí Já sofre dano aí já, malandra Beleza O Jack tá descendo aqui Morreu já Beleza Então vamos tomar cuidado já no início né galera, pra gente não ser gankado e nem... Morto aí pela Flávia Tô chato, tá, eu sempre esqueço Tô chato, tá, eu sempre esqueço Beleza Agora a gente pegou a nossa passiva ali que faz o dano extra, então vai ser bem melhor Recuperado no HP aí Beleza Beleza O boot tá passando trabalho ali A gente não pode pegar a lotada, cara, que se ela tiver lotada a gente se enferra Beleza Ela vai querer o toque em nós Muita Poder Propeito Vamos lá. Boa time Vamos voltar para a base Para a base não, para a nossa lane aqui Primeira habilidade que eu sempre upo Da Lunar é essa segunda aqui Que dá ser da Lunar aqui, que é muito bom Porque além de dar o Daniar, ele também marca Os inimigos, então com essa marca Usando a passiva, você dá dano extra nos inimigos E é bastante dano extra Beleza, só para dar uma incomodada ali Essa bota que eu coloquei de início Vai salvar muito vocês aí na TF, tá bom Bota de mana Vai salvar muito mesmo Por que eles estão avançando lá, né Cara Vou batizar para o chato, meu Jesus Agora eu vaso Beleza Tomar bastante cuidado Porque agora a gente não está sabendo onde estão os inimigos Para a gente levar uma gancada Aqui é fácil, fácil Nossa, morri Foi mal aí gente Foi atrás do killzinho ali e me ferrei Beleza 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 Nossa, desse aí está jogando bem Isso é muito importante Vamos com o time Boa Engraçado Beleza Boa Ixi, fica no meio do meu negócio aí, fica Sempre ficar mais Atrás do tanque, ter uma desse Que é pra gente não morrer, né Ah, não acredito que se renderam Com 6 minutos, galera Nossa, mano, que saco, velho Mas enfim, galera, o importante foi pra mostrar A build pra vocês, então Eu vou lá mostrar a build pra vocês, beleza Como é que tá tudo certinho Da build, vou falar algumas coisinhas ali Bem rapidinho E é isso Vamos só ver o frag aqui, como é que ficou Eu nem lembrei 5, 5 barra 1, maluco Ficamos o mesmo frag aí com Com o pedregulho Oh, ficou 0 barra 4, meu velho, valeu Mas é isso, galera Então vamos pra build, então E a gente volta já, beleza Beleza, galera Aqui está a buildzinha Bota as minhas esticas aí de início Pode te dar mais mana E quando você ativa ela Você recebe aí, restaura 260 de mana Não só pra você Mas pra todos os aliados No raid 1000 Essa bota é muito boa Vai te salvar muito na STF É que nem deu tempo de ver ali Na verdade, né, galera Porque a gente ficou ali A gente nem farmou todos os itens Farmou dois, três itens no máximo ali Então nem deu muito tempo De a gente ver Ela na entrega mesmo Mas Eu usei ela algumas vezes ali Então essa bota vai te salvar muito na STF E o tanto que essa bota te dá Aqui de poder de magia Esse 20 aqui não vai te fazer falta No total depois, beleza, galera Confirme A dona é muito boa E pela passiva dela Que ela dá o dano mágico extra Esses 20 aí da bota Da inspiração do começo Não vai fazer falta Então é muito bom Você colocar as botas místicas Por causa da mana, beleza Segundo item Coroa de Cronos, galera Te dá 300 de vida Muito, muito bom 200 de mana, muito bom E te dá 40 de poder de magia Beleza E o bom desse item É que ele aumenta 60 de vida E 60 de mana E 6 de poder de magia Por minuto E o máximo de 300 6 de vida 300 de mana E 30 de magia Ou seja Então aí você vai ter Compensado a bota Que tu não comprou De poder de magia A bota dá 20 de poder de magia Isso aqui vai te dar 30 no total Então tu vai compensar aí A bota que tu não comprou Beleza Fora que Você vai ficar com 600 de vida 350 de mana É muita coisa, cara Esse item é muito bom mesmo Muito bom mesmo Terceiro item Cajado ágil aí Que regenera 100% da mana Muito bom Acho que todo mago Precisa ter esse cajado aqui E fora isso Ele também reduz em 20% A espera de cooldown Beleza O cooldownzinho das habilidades Então é muito bom esse item De dar mais 10 de velocidade de movimento aí Fora o poder de magia Inteligência Regeneração de vida Muito bom Mesmo, galera Muito bom mesmo Quarto item Martelo do juízo Que é pra dar uma tancadinha, galera Fora isso Ele também te acrescenta 300 de mana Beleza E também reduz em 15% O cooldown das habilidades Então tu tá com 35% já de cooldown Reduzido já Logo de cara no jogo E fora isso aqui Ele também reduz aí A velocidade do alvo Em 30% Aí no raio de 300 Durante 2 segundos E causa aí 125 de dano Base adicional Beleza É muito bom mesmo Esse item pra ela Fora que ela te tem armadura Tu vai por aí dar uma tancada Beleza Quinto item Cedo cristalino aí Que girar 50 de geração de mana 60 de magia E dá 300 de vinho Tu vê que eu coloquei bastante vida nela Que ela poderia Resistir bastante aí Só que eu também não perdi dano com isso Tenho bastante dano Fora isso, ó Essa habilidade tem um não acumulável Que lançar habilidades contra inimigos Pode retardar suas velocidades de movimento Magias únicas Acertaram em 40% A velocidade de movimento Por 1.5 segundos Enquanto magias ADE Por 1 segundo Então Cara, então Além de tu reduzir Velocidade de movimento Com a tua habilidade Tu também vai reduzir Velocidade de movimento do alvo Com a habilidade Passiva desse Celeron Então reduz Muita A velocidade de movimento Do inimigo aí Deixar ele quase imóvel É muito bom mesmo É rápido, tá ligado Mas esse 1.5 segundos É o que vai Vai te salvar E é o que vai Ajudar o teu time A matar o inimigo Muito bom mesmo E por último aí Cajado conversor Que te dá 60 de poder de magia Poder de magia Aumentado em 35% Muito bom mesmo E é isso galera Essa é a buildzinha simples Aqui da Lunara Buildzinha com dano Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu peço que vocês sapequem O like desse vídeo aí Que ajuda muito o canal Deixem nos comentários O feedback de vocês Que também ajuda muito Beleza E se inscreve no canal Se você não é inscrito E ativa aí o sininho Pra receber uma descrição De vídeo novo Que a gente tá aí Quase chegando a mil inscritos E graças a vocês Isso, beleza? Galera Então muito obrigado Sapeca o like Compartilha com o amigo de vocês Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E falou Tchau 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 Tchau